Então a dica Rê Lâmpago de Fingerstyle de hoje é o seguinte, você tem a base aqui, Ré maior, Ré menor e conclui no Lá maior. Professor, como que eu faço um solo unindo esses três acordes? A dica é siga o caminho das terças. Olha, eu tenho aqui o Ré, a terça é Fá sustenido, depois Ré menor, a terça quem que é? Fá. Depois eu tenho o acorde de Lá, a terça quem que é? O próprio Dó sustenido. Ouça essa base e eu vou fazer o solo em cima desse pensamento. Veja, olha que legal que fica. Viu como fica legal? Eu simplesmente segui as notas da escala de Ré, que é o meu acorde de origem, e fui mudando Fá sustenido para Fá, usei o Mi que está na própria escala de Ré e terminei, passei pelo Ré e terminei em Dó sustenido que é a terça de Lá. Você quer mais dicas como essa? Faça o curso Finger Style.